Olá amigos, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo com um foco educacional para trazer melhorias para vocês cuidarem dos seus animais domésticos em casa. Hoje, especialmente, nós estamos com a Cláudia Reis, que é uma psicoterapeuta que faz um trabalho de terapia holística fantástico. Então eu quero apresentar a vocês a Cláudia. Cláudia Reis Eu tenho o prazer imenso de poder estar aqui, divulgando o meu trabalho. E agradeço a você essa oportunidade de participar desse seu grupo bem seleto, que faz um trabalho marítimo em relação a ajudar os animais, né? E trazer uma melhoria de vida ao universo de alguma forma. Então, eu queria falar de uma forma bem concisa, né? Que o meu trabalho começa dentro de um consultório. Eu trabalho dentro de linhas cognitiva, comportamental, mindfulness, que é uma linha criada em cima da meditação, que tem como base um ensinamento chamado Saga e Ode. E utiliza algumas terapias holísticas. E isso eu vou estendendo também aos animais, porque eu acho que tem que haver uma integração entre ser humano e animal. Então, Cláudia, eu te pergunto aqui pra gente, como é que você desenvolve esse trabalho? Odeixe, com cromoterapia, tudo que você desenvolve em relação aos animais domésticos. Sim, é um trabalho maravilhoso. Que o animal, ele cria diversos desajustes profundos. Então, com os forais de barco, que é uma das terapias que eu utilizo, eu venho trabalhando esses desajustes do animal, até porque os animais são catalisadores de energia dentro do ambiente doméstico. Além do que, também, eles desenvolvem um apego muito grande ao dono. E esse apego ao dono faz com que eles apresentem vários sentimentos de medo, ciúme. E aí, esse desequilíbrio faz com que eles desenvolvam várias doenças, ou até mesmo, uma forma não muito... Comportamental, né? É, uma forma muito legal pro dono dentro de casa. Porque, às vezes, o dono não sabe como lidar com isso, né? Com essa personalidade que o animal desenvolve, né? Então, com os forais de barco, vem trabalhando de forma, assim, bem profunda, bem eficaz, né? Esse tipo de desajuste. E, já a cromoterapia, que é uma atuação complementar aos morais, é um tipo de trabalho bem eficaz no animal. Porque o animal, ele consegue captar o benefício da cor muito maior do que o ser humano. É, porque o animal, ele não sofre tanta influência do meio, sabe? Como computadores, né? O termo de computador, né? São as câmeras, são os celulares, né? Os ambientes diversos, né? Então, o ser humano, ele acaba ficando com o que um pouco... É... Com o que um isolado, um pouco isolado, né? Criando umas certas defesas para as cores agirem. Já o animal, não. O animal é bem sensível à atuação da cor. Então, Paula, um pouco sobre esse material maravilhoso que você trouxe aqui pra gente. Esse bastão. E o que funciona esse bastão? Tá. Esse é o trabalho dentro da cromoterapia, né? São alguns materiais que nós podemos utilizar, né? Com os animais. Com os seres humanos também, entendeu? Mais com os animais de alguma forma mais direta, né? E devido a essa sensibilidade mesmo de conseguirem absorver o benefício, o benefício maior das coisas. No caso, esse bastão, ele tem uma ponta de cristal. E no caso aqui que está sendo utilizada a cor azul, eu posso trocar cores, né? As cores que eu necessitar para trabalhar em cima do que está sendo fornecido ali pelo animal. E no caso aqui a cor azul vai ser aquele animal muito ansioso, muito agitado, né? Ou então trabalhar algumas dores específicas nesse animal. Que interessante, né? Nossa, falta. E essa vela aqui que eu acabei de pegar. Nossa, eu achei perfumada. Pena que vocês não podem sentir. Gente, uma delícia. Uma delícia. Como é que seria o trabalho também com essa parte de vela? Isso aqui. Nós estamos desenvolvendo um trabalho que, assim, especificamente no Brasil não tem. É feito realmente em vela, né? Esse trabalho, essa vela, por que a vela? Porque ela é atóxica e não, além de ser antialérgica, né? Então, nós utilizamos ainda um aroma aqui que possa levar uma forma, um aspecto de calmante também para o ambiente. Complemento, né? Isso. Fora a cor, né? Porque as cores, no caso dessa vela, né? Ou o tipo também pode ser utilizada como abajur, né? Sim. No caso desse material, cada vela ou cada rosa, né? Ela possui uma cor dentro. Que a pessoa, ela apaga, né? Ou liga, entendeu? E a cor, isso, e deixa o ambiente para facilitar o tratamento ao animal, entendeu? E também, nós viemos trazendo a vela que muda de cores, entendeu? Você pode, é trabalhada através do controle remoto, né? Então, ela vai mudando de cores, ou seja, são várias cores que vão sendo levadas para o ambiente, né? Ou, especificamente, dentro do controle remoto, você escolhe, vamos supor, a cor verde. Trabalhar. É, aí vai ficar só a cor verde trabalhando no ambiente, né? Sim. Ou a cor rosa, né? Que aí está relacionando o quê? É um amor, né? Um amor incondicional, né? Aquele animal que é mais raivoso, entendeu? Mais agressivo, né? Então, ele pode ser trabalhado com a cor rosa e com a cor azul. Entendeu? Nossa, é fantástico. Eu já estou encantada. Eu também. Já tem. Eu sei que é meu. Posso falar? Pode, claro. Mas é um prazer te conhecer já, de primeira mão, esse material que a gente está trazendo e está sendo divulgado exclusivamente aqui com você, cara. Nossa senhora. Eu estou encantada, deixa eu ver uma. Nossa, eu estou encantada do que você está trazendo aqui. Essa forma da gente poder ajudar um pouquinho mais os nossos amigos, né, em casa, onde é trabalhar a parte de doença, trabalhar quando ficam deprimidos, quando nós saímos de casa, esse problema de ansiedade, conforto, olha só. Nossa, eu estou realmente... E os forais também, junto com a cromioterapia, auxiliam muito esse período de final de ano, sabe? Quando... Sim. Quando são com... Quando são com o final de ano, né? Quando tem campeonato de jogo, de futebol, né? A gente sabe que vira uma bagunça, né? Dependendo, né? E assim, assim, os nossos animais ficam muito agitados de meio, né? Alguns ficam até muito deprimidos por causa disso. Então, os forais e a cromioterapia vêm ajudando, sabe? A com que esses animais possam passar, possam passar por esse período, né? De uma forma mais equilibrada, né? Não tão agressiva pra ele. Sim, sim. Então, é um trabalho muito gostoso e, realmente, esse material que eu venho trazendo, não necessariamente o bastão, né? Mas o trabalho em vela, né? Ele é desenvolvido, basicamente, por nós mesmos, sabe? Ele não tem aqui. Nós vamos pesquisar isso fora do Brasil, né? E conseguimos uma pessoa que conseguiu desenvolver todo esse trabalho aí de uma forma maravilhosa que eu pudesse trazer dentro do que eu penso em ajudar a todos. Não só o ser humano, o ser humano, o ser humano, o ser humano. Porque tudo vai integrado, né? Com certeza, tudo vai integrado. Claudio, eu queria te pedir pra gente encerrar aqui no nosso vídeo. Você deixar o seu telefone de contato, fanpage, site, o que você tiver, o que você quiser deixar disponível aqui. Sim, eu tenho uma página no Facebook, de nome Reconstruindo o Ser, assim como um blog, é só colocar lá no Google, na pesquisa, Reconstruindo o Ser, vai aparecer a minha página. E o meu telefone de contato é 249-8803-0707 e 219-9653-5606. E Cláudia, caso alguém se interesse por esse material, já está à venda? Olha, está à venda, sim. Basta entrar em contato com o próprio blog ou com a fanpage que nós começamos a fornecer. Feito sobre encomenda, né? Sobre encomenda. Nós agradecemos a todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, apoiando esse trabalho que a gente faz com tanta luta e com tanto amor e dedicação. Então, esse é o primeiro de vários vídeos que nós vamos convidar a Claudio pra vir aqui pra ajudar a vocês de casa a cuidar melhor dos seus animais de formas simples. Então, se liga, dá um like na página, se inscreva no nosso canal e estamos sempre aqui. E aí E aí E aí Abertura